Zanink já vai pra bola já, ó. Madalena chuta forte igual um cavalo, hein? Ó, ó. Madalena entrou pra resultado? Ó, 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 ó. Aqui, o... o... o Ivner tá falando que é filho de Madalena, pô. Ele é o filho de Madalena. E a Madalena também. Madalena é mais velho que eu, se eu não me engano. Eu tô com 45, Madalena deve estar beirando seus 50. O goleirão pediu a bola. Olha lá, Madalena entra na mente dele. Chuta. Vou contar uma historinha, tá? Ele chuta, a bola bate na barreira e volta. Eu quero ver ele sair correndo. Depois até o gol dele lá. Se cair no pé de Madalena é fatiado dali mesmo, tá? É, é. E é o mesmo jeito, tá? O mesmo... A batida na bola. E a batida na bola é a mesma? Mesma. Madalena só dando tapa, fatiada. Comandando o meio campo agora. Zanink já vai pra bola já, ó. É o famoso Madalena, pô. Tira que a Madalena... não reconheci, Maguinho. E a pandemia, Léo? Madalena chuta forte como um cavalo, hein? Ó. Cavalo é igual um rinoceronte? Ó, ó, ó. Rapaz, isso, moleque. Que batida de canhota, Madalena. E ele já na bola, Maguinho, ó. Ele já na bola, Maguinho, olha. Olha, Maguinho. Gol! O que que faltava, Léo? Qualidade no passe, Léo. Olha ele lá, toma. Jogou ele longe. Fuzi foi bater com ele? Rapaz, que golato lá.